Tenho ciúmes das verdes ondas do mar Que tem uma mãe que vai beijar teu corpo Por quem é que vai chorar? Tenho ciúmes de vento que não traição Que tem que beijar terror e não morrer de vez Tenho ciúmes do ar, duas estrelas Que na tua porta se engana Para contigo e não morrer Tenho ciúmes das ondas Que se levantam e das sirenias Que cantam, que cantam para quem cantam Com o meu amor, meninheiro A tantas vezes eu Não deixes que noite boa Rouba cor aos teus cabelos Não morres para as estrelas Porque elas podem cober Poder te querer nos canções Que sonhos da forma Vou cantar Última vez Só preciso As canções não é Um, dois, um, dois, um, dois, três O amor, o mergueiro, volta-nos aos erros, não deixes a noite à lua, porque os teus cabelos, não há despensas estrelas, porque elas podem pegar. O amor, o mergueiro, volta-nos aos erros, não deixes a noite à lua, porque os teus cabelos, não deixes a noite.